Alô, Bastião! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra, vendo você ficar com outra pessoa Calma, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na tarde Cê tava até o quanto mais foi grave Enquanto o sol no paredão toca Cê gasta o cema todo em cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Enquanto o sol no paredão toca Cê gasta o cema todo em cereja Eu bebo, cê beija Olha meu tutu, cê neve Olha a capinha grande Pelo Emerson Posto, Jesse Aô! Doutor Fê que eu manda Não, não, não A dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na tarde Cê tava bebendo E quando o sol no paredão toca Cê gasta o cema todo em cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Enquanto o sol no paredão toca Cê gasta o cema todo em cereja Eu bebo, cê beija Cadê o sol no paredão toca Enquanto o sol no paredão toca Cê gasta o cema todo em cereja Eu bebo, cê beija Eu bebo, cê beija Enquanto o sol no paredão toca Meu amigo Júnior Palmares Intense, motel Eu bebo, cê beija Ariel, são produtos rídeos Rebanho, cê, roda Bora, divaca, marre Bora, engenho Alô, meu amigo Espiga Cabo de Santo Agostinho, aquele abraço